Conversa com meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã Daqui a poucos dias começaremos a quaresma E recebemos a mensagem do Papa Francisco para a quaresma de 2014 E quero transmiti-la a todos e comentar um pouco as palavras do Papa Diz o Santo Padre Como motivo inspirador da quaresma de 2014 Tomei a seguinte frase de São Paulo da 2ª Carta aos Coríntios Capítulo 8, versículo 9 Conheceis bem a bondade de nosso Senhor Jesus Cristo Que sendo rico se fez pobre por vós Para vos enriquecer com a sua graça São Paulo escreve aos cristãos de Corinto Estimulando-os a ajudarem Na coleta em favor da comunidade de Jerusalém Que passava por muitas dificuldades Mas nós podemos fazer a pergunta Junto com o Santo Padre O que esta palavra nos diz hoje especialmente Para nós que daqui a pouco celebraremos a quaresma Antes de mais nada Essas palavras mostram qual é o estilo de Deus Deus não se revela através dos meios de poder e da riqueza do mundo Mas com os meios da fragilidade e da pobreza Sendo rico se fez pobre por nós Cristo, o Filho de Deus, se fez pobre Desceu ao nosso meio Desceu ao nosso meio, esvaziou-se Para se tornar em tudo semelhante a nós A encarnação de Deus é um grande mistério Mas a razão de tudo isso é o amor de Deus Um amor que é graça, generosidade Desejo de proximidade, doação Na realidade Jesus que é Deus Veio ao nosso encontro Trabalhou com mãos humanas Pensou com uma inteligência humana Agiu com uma vontade humana Amou com o coração humano Nascido da Virgem Maria Tornou-se verdadeiramente um de nós Semelhante a nós em tudo Exceto no pecado Jesus se fez pobre Não foi pela pobreza em si mesma Mas para nos enriquecer com a sua pobreza Não é um jogo de palavras Ao contrário, é uma síntese Desta lógica do amor de Deus A lógica do amor, da encarnação e da cruz Deus não fez cair do alto a salvação sobre nós Como uma esmola de quem dá um pouco do próprio supérfluo Com um jeito de fazer filantropia Não é assim o amor de Cristo Quando Jesus desce as águas do Jordão E pede a João Batista para batizá-lo Ele não tinha necessidade de penitência ou de conversão Mas faz isso para se colocar no meio de um povo necessitado de perdão No meio dos pecadores e carregar sobre si O peso dos nossos pecados Foi o caminho que ele escolheu para nos consolar Para nos salvar Para nos libertar de nossa miséria Por meio da sua pobreza, do seu despojamento Ele veio ao nosso encontro No entanto O apóstolo São Paulo na carta aos Efésios Fala da insondável riqueza de Cristo E diz que ele é herdeiro de todas as coisas Em que consiste então esta pobreza Com a qual Jesus nos liberta e nós nos tornamos ricos? É justamente o seu modo de amar Aproximar-se de nós Como fez o bom samaritano Com aquele homem Abandonado, meio morto, na beira da estrada Aquilo que nos dá a verdadeira liberdade A verdadeira salvação e a felicidade É o amor de compaixão De paixão, de ternura e de partilha A pobreza de Cristo que nos enriquece É ele fazer-se carne Tomar sobre si as nossas fraquezas Os nossos pecados Comunicando-nos a misericórdia infinita de Deus A pobreza de Cristo é a maior riqueza Jesus é rico de confiança ilimitada em Deus Pai Confiando-se a ele em todo momento Procurando sempre apenas a sua vontade E a sua glória É rico como é rica uma criança Que se sente amada e ama os seus pais Não duvidando um momento sequer Do seu amor e da sua ternura Preciosidade da palavra do Papa A riqueza de Jesus é ele ser o filho A sua relação com o Pai A prerrogativa soberana Daquele Messias pobre que é filho E quando Jesus nos convida A tomar o seu jugo suave Lá no Evangelho de São Mateus capítulo 11 Ele quer enriquecernos Com a sua rica pobreza E com a sua pobre riqueza Para partilharmos o seu espírito filial Para que nós sejamos filhos no filho Aquele que é o nosso irmão primogênito O nosso irmão mais velho Um escritor, Léon Blois Diz-se que a verdadeira tristeza A única verdadeira tristeza É não ser santos E o Papa Francisco diz Que pode também a partir daí Fazer uma afirmação Só há uma verdadeira miséria Não viver como filhos de Deus E como irmãos de Cristo Poderíamos pensar que este caminho da pobreza Como o caminho de Jesus Não seria o nosso No entanto Em cada época e lugar Deus continua a salvar os homens Através da pobreza de Cristo Que se fez pobre nos sacramentos Na palavra, na sua igreja A igreja que é um povo de pobres A riqueza de Deus não pode passar Através da nossa riqueza Mas sempre através da nossa pobreza Pobreza pessoal e comunitária Animada pelo Espírito de Cristo Observa o Papa Que a miséria não coincide com a pobreza A miséria É a pobreza sem confiança Sem solidariedade Sem esperança E é muito bonito que o Papa Aponta três tipos de miséria A serem superados Primeiro a miséria é material É aquilo que nós costumamos chamar de pobreza E atinge todas as pessoas Que vivem numa condição indigna Do ser humano Privados dos direitos fundamentais As primeiras necessidades Como alimento, a água, a higiene O trabalho, a possibilidade de progresso Crescimento cultural Perante essa miséria A igreja oferece o seu serviço A experiência da caridade Para ir ao encontro das necessidades E curar as chagas Que deturpam o rosto da humanidade Nos pobres e nos últimos Nós vemos o rosto de Cristo Amando e ajudando os pobres Amamos e servimos Nosso Senhor Jesus Cristo O nosso compromisso se orienta também Para fazer com que cessem no mundo As violações da dignidade humana As discriminações Os abusos Que em muitos casos Estão na origem da miséria Quando o poder O luxo e o dinheiro Se tornam ídolos Acabam por se antepor A exigência de uma distribuição Das riquezas E por isso é necessário Que as consciências se convertam À justiça À igualdade À sobriedade E a partilha Segundo tipo de miséria Não menos preocupante É a miséria moral Tornar-se escravo do vício E do pecado Quantas famílias vivem na angústia Porque algum dos seus membros Frequentemente jovem Se deixou subjugar pelo álcool Pela droga Pelo jogo Pela pornografia Quantas pessoas Perderam o sentido da vida Sem perspectivas de futuro Perderam a esperança E quantas pessoas Se veem constrangidas À tal miséria Por condições sociais injustas Por falta de trabalho Que as priva da dignidade De poderem trazer o pão para casa Por falta de igualdade Nos direitos À educação e à saúde Nesses casos A miséria moral Pode-se justamente Chamar De um suicídio Incipiente Pouco a pouco A pessoa se suicida Por causa da miséria moral Aí o terceiro tipo de miséria Essa forma de miséria Que a causa também Da ruína Econômica Está quase sempre Associada À miséria espiritual Quando nos afastamos De Deus Quando recusamos O seu amor Se julgamos Não ter necessidade De Deus Quem Cristo Nos dá a mão Porque Nos consideramos Autossuficientes Vamos a caminho Da falência O único Que verdadeiramente Salva E liberta É Deus A palavra forte De Papa Francisco O Evangelho É o verdadeiro Remédio O antídoto Contra a miséria espiritual O cristão É chamado A levar a todo o ambiente O anúncio libertador De que existe O perdão Do mal cometido De que Deus É maior Que o nosso pecado De que Ele Nos ama Gratuitamente E sempre Estamos feitos Com Ele Para a comunhão E a vida eterna O Senhor Nos convida A anunciarmos Com alegria Essa mensagem De misericórdia E de esperança É bom experimentar A alegria De difundir Essa boa nova Partilhar o tesouro Que nos foi confiado Para consolar Os corações Dilacerados E dar esperança A tantos irmãos E irmãs Mergulhados Na escuridão Trata-se De seguir Imitar Jesus Que foi ao encontro Dos pobres Dos pecadores Como um pastor À procura Da ovelha perdida E fez isso Cheio de amor E Papa Francisco Diz assim O tempo da quaresma Que se aproxima Encontra a igreja Sempre pronta E solicita Para testemunhar A quantos vivem Na miséria material Moral Espiritual A mensagem evangélica Que se resume No anúncio Do amor Do Pai misericordioso Pronto A abraçar Em Cristo Toda pessoa Não esqueçamos Que a verdadeira Pobreza dói Não seria válido Um despojamento Dar as coisas Aos outros Sem Aquele esforço Que custe Alguma coisa Para a gente Diz o Papa Desconfio Da esmola Que não custa Nada Nem dói Portanto Que cada um de nós Se disponha A sair de si mesmo A partilhar A renunciar As coisas Que são próprias Para oferecer Na partilha Na sinceridade Do dom Com as outras pessoas Pedimos a graça Do Espírito Santo Que nos permita Ser considerados Como pobres Nós que enriquecemos A muitos Por nada tendo E no entanto Tudo possuindo Que Deus sustente Esses nossos propósitos E que a quaresma Que se aproxima Seja vivida Com esse Espírito E com essas disposições Permaneça conosco Estaremos de volta Daqui a pouco Conversa com o meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Neste sábado Para quem me acompanha De manhã Fica o convite A que nós possamos Participar Da Santa Missa Às nove horas Na Catedral Quando entregaremos O plano de pastoral Da arquidiocese E também faremos O lançamento Do retiro popular Também hoje Chega o nosso Cumprimento Com muita alegria Ao senhor A Cibispo do Rio de Janeiro Dom Orani João Tempesta Que hoje é criado Cardeal Nós temos Muita amizade Um laço De muito carinho Com o Dom Orani Porque ele foi a Cibispo de Belém Do Pará Eu já me antecipei Convidando-o E ele virá celebrar Aqui na quinzena do Sírio No dia 24 de outubro Teremos a alegria De homenageá-lo Como novo Cardeal da Santa Igreja Criado no dia de hoje Pelo Papa Francisco Que Deus o abençoe E abençoe também Todos os outros Que são feitos Cardeais hoje Inclusive O anterior Núncio apostólico No Brasil Dom Lourenço Baldisseri Um grande abraço A Dom Orani A Dom Lourenço Baldisseri E as nossas orações Por essas novas tarefas Que lhes são dadas Na Igreja de Jesus Cristo E agora as perguntas Que nos foram enviadas Nós temos perguntas Que foram feitas Por paroquianos Da paróquia De Nossa Senhora Mãe da Divina Providência Um abraço Ao Padre Ederaldo E a todos os paroquianos Nossa Senhora Mãe da Divina Providência A pergunta primeira É de Emílio Da Cruz Dom Alberto Eu queria fazer Uma pergunta Para você Porque Não tem Um programa Aberto Na TV Nazaré Só para jovens Incentivando Esses jovens Que estão Na Igreja A gente percebe Que não tem Não tem um Programa livre Para esses jovens De jovens Para incentivar Esses jovens Que também estão fora E com esses programas Também Incentive mais Que eles possam Vim para a Igreja Muito obrigado Emílio Pela sua pergunta Que é uma bela Provocação Para nós Nós Não temos ainda Aqueles programas Que gostaríamos De ter Programas ao vivo Com mais gente Participando Ainda por limitações Técnicas E de recursos Mas nós queremos Chegar lá Então Eu colho Esta sua sugestão Emílio Para que a nossa TV Nazaré Tenha E vamos levar Aos nossos Responsáveis Pela programação Para que caminhemos Nesta direção Uma coisa Que queremos fazer É que Conversa com o meu povo Daqui a pouco Nós teremos Uma experiência nova Daqui a um mês Mais ou menos Nós começaremos A fazer Uma vez Por mês Um programa Com a presença Do público Aqui Para Ter esse diálogo Esse debate A respeito Das questões Que as pessoas Apresentam Mas eu agradeço A sua observação E levarei Aos responsáveis Pela parte De programação Esta observação Que se transforme Também Numa sugestão E vamos procurar Os meios Para Chegar A ter Alguma programação Também voltada Para a juventude Iris É tão bom É tão bom A gente saber Quando nós Somos Acompanhados Em alguma Situação Ligada A nossa Saúde A recursos Que hoje Estão A nossa Disposição Há poucos Há poucos Há poucos dias Eu tive que Procurar Um hospital Por causa De uma cólica Renal E É uma coisa Que acontece Com tanta gente Pode acontecer Comigo também E passei Algumas horas Na madrugada No hospital Aliás Atendido Com muita atenção Com muita disposição Mas ali Eu passava E via outras pessoas Que estavam Em procedimentos De tratamento De uma coisa Ou outra E eu ficava Pensando nisso Como é bom Saber que existem Recursos Hoje A disposição Das pessoas E vou lhe dizer Iris Existe algo Muito bonito Quando alguém Diz Quando eu falecer Se algum Dos meus órgãos Servir Para um Transplante Ele fica À disposição Que coisa linda É uma doação Muito significativa E muito importante Portanto A igreja Não tem Qualquer obstáculo É claro Está chegando A campanha Da fraternidade Nós nunca Poderíamos Concordar Com o tráfico De pessoas Para tirar Órgãos Ou de pessoas Vivas Ou matando Essas pessoas E nós sabemos O quanto existe Isso em nosso mundo Mas o transplante De órgãos Significa o que? Quando a pessoa Se torna um potencial Doador Ou doadora Em caso Da sua morte E aquela história De morte cerebral A pessoa não tem mais Reversão Em seu quadro Então é possível Consumada a morte Da pessoa Utilizar Alguns órgãos Para transplante É um ato Muito Importante Elogiável E a ser valorizado Por todos nós Agora a pergunta É de Laís Maciel Então Alberto Eu gostaria de saber A sua opinião Sobre Sobre a legalização Dos símbolos católicos Usados Em clipes De músicas Laís Eu acho que a gente Precisa crescer Numa dimensão De respeito Às pessoas Às manifestações Que elas têm Vale para nós Como católicos Que não nos agrada Quando Alguém usa Um símbolo Que é nosso Que é da igreja católica De uma forma Desrespeitosa E profana Não me alegraria De jeito nenhum De que esta cruz Que é sinal Do meu ministério Episcopal Fosse usada De modo inadequado Desrespeitoso Profanando Uma realidade Sagrada Sabemos que Muitas vezes Símbolos Materiais Como a cruz Ou com as imagens A cruz Não é o Senhor Mas a cruz Me recorda Que eu tenho Que tomar a cruz E seguir a Jesus Ou quando A gente vê Os quadros Ou as imagens Como nós Contemplamos São sinais Que nos apontam Para uma realidade Que é muito maior Do que os próprios sinais Portanto Nós precisamos Estar muito atentos A isso Para não fazer Confusão E precisamos Sim Exigir E dizer Olha nós Precisamos ser Respeitados E outras pessoas De outras convicções De outros grupos Religiosos Também venham A ser respeitados Não temos Que ir contra Ninguém Nem Vamos desvalorizar Os símbolos Os sinais Religiosos De qualquer Grupo religioso Que exista Neste mundo Nós precisamos Ter o respeito A todos O princípio Da liberdade Religiosa É fundamental Para todos Os povos E para todas As religiões A próxima Pergunta É de Larissa Martins Gostaria de saber Se está tendo Algum encontro Em uso de Osses Com os jovens Que foram Para o Jornal Mundial da Juventude Qual os frutos E as programações Que temos Para este ano Muito obrigado Larissa A nossa Arquidiocese Está trabalhando Pela organização Do setor Juventude O padre Everson É um sacerdote Ordenado No final do ano E uma das tarefas Que ele tem Na Arquidiocese É a articulação Do setor Juventude No setor Juventude Você tem A pastoral Da juventude Você tem Os movimentos De jovens Você tem Os colégios Católicos Você tem As novas Comunidades Você tem Grupos Independentes Que existem Nas paróquias Você tem Grupos de Jovens Que são Vicentinos Você tem Jovens No catecomenato Você tem Uma série De coisas Onde a presença De jovens Se faz Muito significativa Então o setor Juventude Da nossa Arquidiocese Está começando A se articular E é claro Vieram muitos frutos Da jornada Mundial da juventude O espaço Da juventude Em nossa igreja É muito importante E neste final De semana Acontece Aliás No final De semana Anterior Aconteceu A assembleia Da pastoral Da juventude De nossa Arquidiocese Que agrupa Uma parte Dessas reuniões De jovens Mas que se Multiplicam Também De muitas Outras Formas Muito obrigado As pessoas Que nos mandaram As perguntas Eu desejo Um final de semana Repleto Das graças E bênçãos De Deus Para todos Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém